Profissionais brasileiros ocupam 92% das vagas do Mais Médicos. Muitos deles já estão atuando nos municípios. Prova do Enem realizada no computador. Você pode ajudar a decidir como a avaliação será feita. E ainda nesta edição. Mais de 2 milhões e meio de reais vão ser repassados para Rio Branco, no Acre. Dinheiro vai ser usado para socorro e assistência das famílias atingidas pela enchente. Preservação. Chegam ao Brasil mais duas ararinhas azuis. Considerada extinta na natureza, existem apenas 90 em cativeiro no mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O líder da Organização Mundial do Comércio, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, se reuniu hoje aqui em Brasília com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Entre os temas tratados está a retomada das negociações da rodada de Doha na OMC. Roberto Azevedo se diz otimista com a retomada da rodada de Doha, mas acredita que para chegar a um acordo é preciso haver a flexibilização dos países. É uma negociação difícil, mas claramente não é uma negociação impossível. Os negociadores em Genebra estão dando sinais de pragmatismo, de criatividade. O Brasil é um deles, sem dúvida, é um ator importantíssimo, estará sempre no centro dessas negociações, no centro da definição do que pode ser feito em Genebra ou não. É um país muito importante, tem muito a ganhar com essas negociações. Em julho nós temos um mandato para concluir o programa de trabalho para a finalização da rodada de Doha. O programa de trabalho não deve ser confundido com a finalização em si própria. É um programa de trabalho que levará à conclusão da rodada. A rodada envolve o setor agrícola, industrial e de serviços. Um dos pontos centrais da discussão está ligado aos subsídios agrícolas e acesso a mercados. Para o governo brasileiro é preciso encontrar o equilíbrio, sempre defendendo os interesses do país. O Brasil, evidentemente, tem uma postura muito positiva de negociar, de discutir, mas sempre defendendo os seus interesses. E o que nós estamos buscando e buscaremos sempre é um resultado final equilibrado, que atenda as necessidades não só do setor agrícola, mas também da indústria. E vamos continuar a negociar, a conversar e ter todo o tipo de consulta necessária com a organização e também com as outras partes envolvidas. Um dos grandes acordos mundiais da OMC, fechado no fim de 2013, foi o Acordo de Bali, de facilitação do comércio. O Brasil já está em fase de implantação do Portal Único de Comércio Exterior, uma inovação que deve reduzir os prazos de importação e exportação quase pela metade. Dá uma estimativa de que vamos reduzir os tempos de exportação de 13 para 8 dias e de importação de 17 para 10 dias. Até amanhã, dia 4 de março, qualquer pessoa pode enviar sugestões para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016. A LDO orienta a elaboração do orçamento federal para a execução das políticas públicas federais. Quem quiser contribuir deve se cadastrar no portal Participa.br. Este é o segundo ano que o governo federal faz uma consulta pública sobre a LDO. No ano passado, três sugestões passaram a fazer parte do texto da lei. O número de estabelecimentos de hospedagem, como hotéis e pousadas, cadastrados no Ministério do Turismo, chegou a quase 8 mil no ano passado. O registro de albergues foi o que mais cresceu. O sistema, chamado de cadastro, é obrigatório e é uma garantia de que o estabelecimento está legalizado. Orvi veio do Suriname. Em sua primeira viagem ao Brasil, ele escolheu ficar em um albergue na capital federal. Segundo ele, a grande vantagem de se ficar em um lugar como esse é poder fazer amizades e economizar. O aumento do interesse de viajantes como Orvi em albergues está fazendo esse tipo de estabelecimento aumentar no Brasil. Só em 2014, o Ministério do Turismo contabilizou um crescimento do número de registros de albergues de 32% em relação a 2013. O número de estabelecimentos de hospedagem cadastrados no Ministério do Turismo chegou a 7.851 no ano passado. Depois dos albergues, os alojamentos de floresta, que são hospedagens localizadas fora dos limites urbanos, foram os que mais cresceram, 26,5%. Segundo o Ministério do Turismo, o cadastro é importante porque é uma garantia de que o estabelecimento segue as regras definidas para o setor. Significa que o empresário se preocupou, não só no receptivo hoteleiro, mas também no transporte, mas também nos parques, em todas as atividades do turismo cadastradas, de que ele preenche as condições para uma prestação de serviço adequada. E o cliente, ele se relaciona com aquele empreendimento, com aquela atividade, com mais segurança porque existe um número oficial de registro. O secretário também explica que o crescimento de empreendimentos de hospedagens cadastrados no Ministério do Turismo aumentou porque está menos burocrático fazer o cadastro. Houve uma desburocratização na concessão dos registros no cadastro, pela queda da exigência, da necessidade do alvará municipal de operação para obter o cadastro. Para um dos donos do albergue, onde o Orvin está hospedado, ser cadastrado é mais uma maneira de atrair os hóspedes. Você acaba que você mostra que você tem uma garantia profissional, que você está ali querendo prestar um serviço de qualidade para o seu público. Quem quiser verificar o cadastro de hospedagens do Ministério do Turismo, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. O Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, iniciaram a regulamentação da Lei dos Caminhoneiros. A lei, sancionada nesta segunda-feira, começa a valer no dia 17 de abril. Entre as novas regras estão a isenção do pagamento de pedágio sobre o eixo suspenso de caminhões que circulam vazios, o aumento das tolerâncias máximas nas pesagens de veículos de transporte de cargas e passageiros e a conversão das penas de multa por excesso de peso em penas de advertência. Cerca de 170 mil agricultores familiares cultivam produtos orgânicos, sem agrotóxicos e com sustentabilidade ambiental. A meta do governo é dobrar o número de produtores que recebem o apoio do programa Brasil Agroecológico. O produtor Valdir seguiu o caminho dos pais e dos avós e se tornou um pequeno agricultor. Hoje ele cultiva cenoura, beterraba, mandioca e frutas na propriedade de 8 hectares com a família. Todos os produtos são orgânicos, sem agrotóxicos, com adubo natural. A diferença do orgânico é que ele é um produto sem agrotóxicos, sem química, sem nada. É um produto que totalmente é pura saúde, né? Nós plantamos praticamente saúde. Além de vender em mercados, o Valdir comercializa os produtos junto ao Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA, que entrega os alimentos para a rede pública de assistência social e também em feiras de divulgação e comercialização de produtos agroecológicos. Como garantia para os consumidores, os produtos devem ser certificados para serem vendidos como orgânicos. A mudança para o cultivo de orgânicos aconteceu depois de muitos anos que o seu Valdir plantou usando agrotóxicos e pesticidas. Mas sem os aditivos químicos, o seu Valdir diz que os produtos crescem assim, mais fortes e se tornam mais saborosos. E ele consegue ganhar mais com a venda dos alimentos. Eu plantei um morango aqui, a minha menina foi colher minha menina de 5 anos e ela não sabia se comia ou se colhia. Então é tudo de bom. E o Governo Federal vem incentivando que cada vez mais agricultores familiares como o Valdir façam a transição para a agroecologia por meio do Programa Brasil Agroecológico. Além de estimular a produção orgânica, a ideia é que os agricultores aproveitem o máximo do solo, aplicando conceitos de sustentabilidade ambiental, como a variedade de culturas e o replantio de espécies nativas. Tudo passa pela assistência técnica aos produtores e pelo acesso a mais tecnologias. São 10 ministérios hoje que compõem o Plano Nacional de Agroecologia. Esses 10 ministérios possuem política pública que fortalece essa prática produtiva. Então, o grande objetivo desse primeiro plano é a gente fazer a articulação e integração de todas essas políticas. Onde o agricultor pode se apoiar no processo de desenvolvimento e fortalecendo o seu sistema de produção. Criado em 2013, o Brasil Agroecológico prevê investimentos de quase 9 bilhões de reais para o fomento da produção sustentável de agricultores familiares em três anos. Já foram aplicados cerca de um bilhão e meio de reais. Aproximadamente 170 mil agricultores familiares já tiveram acesso à assistência técnica por meio do programa. E a meta é dobrar esse número nos próximos anos. A nossa grande intenção dentro desse plano é fazer uma grande rede de agricultores e agricultoras familiares. De que forma que a gente possa visibilizar esses agricultores e fazer com que as nossas políticas hoje, que dão estrutura para o desenvolvimento da agricultura familiar, é tomar corpo e tomar cada vez mais densidade de forma que a gente possa ter cada vez mais agricultores e agricultoras nesse processo de produção. Começam esta semana na Bahia as obras do programa Água Doce, que tem como meta estabelecer uma política permanente de acesso à água de qualidade para consumo, aproveitando fontes subterrâneas. Técnicos da Equipe Nacional do Água Doce estão em Paulo Afonso para capacitar servidores do núcleo estadual, consultores e também os responsáveis das empresas contratadas. Na próxima quinta-feira, terá início a obra do projeto piloto no município de Jeremoabo. O convênio da Bahia é o maior do programa, com 61 milhões de reais. O Estado vai receber 385 sistemas de dessalinização que vão atender 150 mil pessoas. O nível do Rio Acre ultrapassou a cota histórica registrada em 1997 e vive uma situação de emergência. O governo federal liberou mais de 2 milhões e meio de reais para a capital do Estado. O ministro da Integração Nacional está em Rio Branco. Essa é a segunda visita do ministro ao Estado. A situação é delicada aqui na capital do Acre e em boa parte do Estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 80 mil pessoas foram atentadas pela maior cheia já registrada no Rio Acre, aqui em Rio Branco, e quase 8 mil moradores estão em abrigos públicos. O município já teve reconhecido a situação de emergência e hoje, inclusive, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil liberou cerca de 2 milhões e meio de reais para ações de salvamento, resgate, deslocamento e também para a montagem e manutenção de abrigos provisórios públicos na cidade. Novas ações de apoio estão sendo definidas pelo governo federal e autoridades estaduais, além de representantes da sociedade local, em apoio tanto para a capital como para todo o Estado do Acre, onde já chega a 124 mil, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Além de Rio Branco, outros cinco municípios já tiveram situação de emergência decretada por conta das enchentes. As cidades de Assis, Brasil, Brasileia, Epitácio-Holândia, Chapuri e Tarauacá. Nesta quarta-feira, devem começar a chegar os 17 mil kits de assistência humanitária enviados para apoio à população do Estado com produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos, água, fraldas e dormitórios. O Ministério do Desenvolvimento Social também enviou 1.900 cestas de alimentos para assistência aos atingidos. Foi reconhecida a situação de emergência em Boca do Acre, Carauari, Eirunepé, Envira, Ipichuna, Itamaraty e Tapauá, no Amazonas. Os sete municípios enfrentam problemas causados pelas inundações. Com a situação de emergência decretada pelo governo federal, é possível pedir recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução. Nas duas primeiras chamadas do programa Mais Médicos este ano, 92% das 4.146 vagas já foram ocupadas por médicos formados no Brasil. E eles também já começaram a atuar no país. Flávio Nogueira é um dos profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos no Distrito Federal e em torno. Ele participa junto aos outros médicos do módulo de acolhimento para conhecer a área em que vão atuar, a atenção básica, que é a prioridade do programa. Com isso vai ter a oportunidade de ter médicos com melhores condições, com melhor acolhimento e com melhor satisfação para trabalhar. Tiago acabou de se formar na Universidade de Brasília e tem a mesma opinião. O programa Mais Médicos permite um tratamento para populações que não tinham acesso a profissionais de saúde. Acho que todo mundo já consegue perceber a importância que ele teve, principalmente nos pequenos centros e do interior, mais distantes das capitais. Eu acho que nesses lugares, quando você se desloca para conhecer os melhores, você conversa com a população, você vê a importância que esses médicos estão fazendo nesses locais. O Ministério da Saúde divulgou resultado para a segunda chamada do programa Mais Médicos neste ano. Das 4.146 vagas disponíveis na primeira e nesta segunda chamada para todo o Brasil, 92% delas foram ocupadas por médicos formados aqui no país. Das 1.294 cidades que aderiram ao edital lançado em janeiro, 93% já atraíram médicos. E dos 12 distritos especiais indígenas, 6 já foram escolhidos pelos profissionais de saúde. No ranking das regiões que mais estão recebendo médicos, estão o Nordeste, seguido pelo Sudeste, Sul, Centro-Oeste e o Norte do país. Com a integração com o Provabe, nós juntamos dois públicos. Tanto aquela pessoa que quer se especializar na atenção básica, atuar na atenção básica, quanto aquele outro que está mais interessado nos 10% para poder fazer um programa de residência na sequência. Só que o que acontece? De todos os inscritos, 57% fizeram a opção pelos 10%, mas 43% não fizeram essa opção e querem continuar atuando por três anos na atenção básica. Então, ter juntado os dois públicos e ter ganhado confiança junto aos médicos brasileiros na qualidade do programa e nos benefícios do programa, fez com que a gente saltasse para esse número de quase 16 mil médicos inscritos. Este é o caso de Marcelo. O que me chamou a atenção do Provabe em relação à questão dos mais médicos foi os 10% na nota da prova da residência. E quem opta pelo programa de valorização da atenção básica tem 10% na nota final na prova de residência. Isso, para mim, foi um incentivo a mais. Os médicos selecionados também foram recebidos hoje em Fortaleza e São Luís, pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro. Agora, com essa ampliação de mais de 4 mil médicos no programa, nós chegaremos a atender 63 milhões de brasileiros e brasileiras, exatamente aqueles, como aqui no Maranhão, mas em todo o país que mais precisam do SUS, passam a ter o atendimento na sua comunidade, no seu posto de saúde. 33 municípios vão contar com novas turmas de educação de jovens e adultos. Ao todo, vão ser 6.219 novas vagas. Um investimento de mais de 11 milhões de reais. Os municípios selecionados cadastraram os novos alunos no sistema de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá deixar de ser realizado por escrito e poderá passar a ser feito no computador. Você pode contribuir com essa ideia, dando sugestões em uma consulta pública. A prova do Enem é aplicada em todo o país, de maneira presencial, uma vez ao ano. Mas está em estudo uma proposta do Enem Digital. A ideia é que a prova seja realizada em computadores, em salas credenciadas pelo Ministério da Educação. O Enem Digital tem vantagens como economia de recursos e maior facilidade na logística das provas. Estudantes e toda a sociedade podem opinar sobre o tema em consulta pública, que vai até o dia 17 de março. Ao se migrar para o digital, se esse for o caminho, você consegue, por exemplo, uma forte redução de custos, com segurança. E também você pode ter uma flexibilização das datas. Mais de 6 milhões de estudantes realizaram a última edição do Enem. O exame é utilizado como acesso à educação superior e profissional, a bolsas do Programa Universidade para Todos, ProUni, ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, ao Programa Ciências Sem Fronteiras, e também como certificação do ensino médio. Para esta diretora de uma escola da rede pública em Brasília, a prova digital do Enem é um avanço. Eu acho a proposta excelente, porque ela vai dar celeridade ao resultado. O aluno vai poder ter um resultado de imediato, de como foi o seu rendimento, de como foi o desempenho dele durante a prova. O endereço da consulta é este que aparece aí na tela. O governo pretende realizar, no segundo semestre deste ano, a 13ª rodada de leilão de áreas de petróleo. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A nossa preocupação é, primeiro, manter a indústria de petróleo, óleo e gás ativa, manter as equipes de prospecção mobilizadas e sinalizando claramente para o mercado de que o nosso potencial é grande, como realmente é, mas que nós temos uma política firme nessa direção e que, portanto, os investimentos são absolutamente saudáveis e corretos de fazer no nosso país. O assunto foi tema de uma das reuniões do ministro hoje, no Palácio do Planalto. O outro foi o cenário do setor elétrico. Segundo o ministro, a situação melhorou, mas ainda é necessário prudência. Braga afirmou que uma nova reunião será realizada no dia 27 de março para tratar do assunto. E hoje, na data em que se comemora o Dia Mundial da Vida Selvagem, chegou ao Brasil, chegaram ao Brasil duas ararinhas azuis nascidas na Alemanha. A espécie extinta na natureza conta com apenas 90 animais em cativeiro. A ideia é que este casal recém-chegado ao país ajude a aumentar a população destes animais. Durante 15 dias, essas aves vão ficar na cidade de Cananeia, a 224 quilômetros de São Paulo. A ideia é colocar estes animais ameaçados de extinção de volta à natureza. As populações que vivem no entorno de áreas protegidas onde essas espécies têm, que muitas vezes fazem caça ilegal, nós estamos com um processo de educação e mais do que isso, de transferência de renda, de qualificação dessa população por intermédio de Bolsa Verde, para que elas não pressionem os emanescentes de espécies que estão tão importantes para o Brasil. Então, é um processo de educação, de inclusão social, de geração de renda e de educar essas pessoas para eles protegerem as espécies ameaçadas. Esses animais têm que voltar à natureza até 2021. A ararinha azul é uma espécie que foi descoberta em 1986. Já naquele ano, havia apenas três animais em vida livre na Acatinga Baiana, o habitat natural da espécie. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto